Só falar aqui de mais um assuntinho que tem um pouco a ver com essa história de internet. O Álvaro vai ficar com a gente que vai cantar muito mais aqui no nosso Morning Show. Sabe o que é a nossa hashtag hoje, Álvaro? É hashtag enquete. É uma coisa que você abre lá na internet, não é verdade? E diz, votem. Vota nisso, vota naquilo, né? 11h51 agora pra gente tratar aí de uma enquete que, não sei, acho que não deu muito certo na vida de quem? De Elon Musk, esse todo poderoso, ele é rico, ele é bilionário. E lá no Twitter, ele abriu uma enquete, perguntou para os usuários sobre o quê? Sobre se ele deveria continuar ou não sendo o CEO desta empresa, pela qual ele pagou bilhões, sei lá quanto que ele pagou, que eu já nem lembro da negociação dele. Exato, 44 milhões, tá dizendo ali o Fernando Conor, bilhões, bilhões, desculpa, é que eu jogo baixo aqui. É bem de boa. Mas aí ele abriu lá. Vocês acham que eu deveria renunciar a esse cargo de CEO do Twitter? 17 milhões e meio de votos, hein, gente? E a maioria, 57,5%, disse o seguinte, você deveria sair desse cargo, você deveria deixar o cargo. E ele falou que vai atender, gente. Só que, por enquanto, ele tá aí procurando alguém que seja maluco bastante pra assumir esse lugar de CEO, pra que daí ele possa tomar conta de outras coisas ali dentro do Twitter, provando que você deve tomar muito cuidado. Cuidado com enquetes que você abre. Sabe que até o Snoop Dogg abriu uma enquete perguntando se ele deveria ser o CEO do Twitter. Olha, mais loucura. Snoop Dogg, esse cara muito capaz. E sabe o que é que deu? Maioria vai sim. Mais de 80%. Acho que você tem que ser CEO mesmo do Twitter. Vai ser muito bom. Eu quero aproveitar que o Álvaro tá aqui. Que pergunta você faria pra internet? É... Um enquete, hein? Tem que ser sim ou não daí? Enquete. Hashtag enquete. Pergunta assim, sou lindo. É qualquer coisa. Vale tudo, né, Felipe? É uma coisa louca. Vamos tomar uma no final de semana? Aí o Zé Maria fez com o sim, ó. Vale, mas primeiro... Diga, Zé Maria. Diga, Zé Maria. Eu queria dizer que a primeira enquete desse tipo foi feita lá atrás, quando a bruxa perguntou pro Espelho Mágico. Existe alguém mais lindo do meu Espelho Mágico? Muito bom, Zé Maria. Tem, e a Branca de Neve, né, Zé Maria? Tem um problema isso aí. Quase assassinato com maçã e tudo mais.